Nós estamos chamando de plenária da Frente Brasil Popular de Minas Gerais. A Frente Brasil Popular, a cada 15 dias, está fazendo uma plenária com debates importantes que têm a ver com a nossa conjuntura e também com a vida do nosso povo, as nossas pautas emergenciais. E, ao mesmo tempo, porque é preciso acumular força nesse momento da conjuntura. E a gente precisa, ao mesmo tempo, continuar fazendo a nossa luta durante a pandemia. Então, bem-vindos e bem-vindas a todos e todas. A gente pede para que todos ajudem a divulgar o link que está sendo passado aí para vocês, a todos os militantes das nossas organizações aqui da Frente Brasil Popular em Minas Gerais. Hoje à noite nós vamos ter um debate sobre o processo de privatização ou contra a privatização da Petrobras no Brasil, mas também aqui em Minas Gerais, que está em processo de tentativa. Defender a Petrobras, nós temos dito que é defender o Brasil e a privatização mata, né, companheiros e companheiras? Nós temos um exemplo muito claro do que aconteceu com a Vale do Rio Doce, que era estatal brasileira, que hoje é privada. São acionistas, rentistas, banqueiros que são donos e que não têm nenhuma responsabilidade com o povo atingido. E durante a live nós vamos falar de outras formas de privatização que têm trazido a morte, assim como o sistema único de saúde em alguns países onde não tinha plano de saúde privado, moreram também com a Covid, né? Então, nesse processo, nós queremos dar as boas-vindas. Hoje nós temos representantes aí de organizações nacionais, então é uma plenária estadual com caráter nacional também. Até porque o tema do debate da Petrobras é um debate que a gente precisa fazer com toda a população brasileira. E é também uma luta internacionalista, porque nós podemos ser solidários com os países que necessitam de petróleo, mas nós precisamos construir a nossa soberania primeiro. Nós precisamos pensar todo esse processo do pré-sal para a saúde, para a educação, para o desenvolvimento nacional. E quem vai me ajudar a coordenar, a tentar coordenar todas as figuras nacionais, é o Alexandre. É o Alexandre, que também faz parte aqui do sindicato dos petroleiros em Minas Gerais, e também faz parte da executiva da FUC. Então, Alexandre, apresenta para nós aí os companheiros, as companheiras que vão nos ajudar a trazer os elementos da luta contra a privatização da Petrobras. Petrobras fica, Bolsonaro sai. Boa noite a todos e todas. É bom ver essa mesa tão bem composta, começando a apresentar na ordem das falas, mas depois eu vou abrir novamente para cada um. Mas nosso companheiro e meu coordenador hoje na Federação dos Petroleiros, desde Bacelar, baiano bem envolvido aí na luta contra as privatizações, não só da Petrobras, como de todas, grande nossa soberania. Boa noite, David. Nossa companheira, Selene Michelin, da CNTE e também da Plataforma Camponesa Operária de Água e Energia. Companheira, já que eu fiz muita formação com ela, sou muito grato e está sempre conosco nessa luta. Boa noite, Selene. Boa noite. É um prazer estar aqui com esse pessoal de luta. Nosso caro companheiro também, Marcos Tulli de Mello, ex-presidente do CREA, ex-presidente do CONFEA, já tive também o prazer de participar de um evento do CREA sobre transição energética e mercado de energia com ele, também com o vasto conhecimento da área, que vai nos ajudar aqui hoje. Boa noite, Marcos. Boa noite. Boa noite a todos os companheiros e companheiros de luta. E como também, sem juventude, não há mudança, e nos representando muito bem, eu achei que a Júlia Higar, hoje diretora e executiva da UNE, nas políticas educacionais, também pode nos trazer elementos, porque não tem como falar do petróleo e não falar sobre a educação, e sem falar do futuro. E quem vai discutir hoje o futuro, temos que ser, ainda me coloco, tem que ser nós, jovens. Boa noite, Júlia. Boa noite, gente. Saudações estudantis, saudações da juventude, para todo mundo que está nos assistindo, e para vocês, que vamos debater juntos. Por último, mas não menos importante, que eu acho que estou vendo quase todo dia agora, companheiro de luta, Rogério Correia, que está aí de braços dados com os petroleiros, nos ajudando. Boa noite, Rogério. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Sônia Mara, que estão coordenando. Boa noite a todos os companheiros e companheiras que vão nos ajudar aí na missão de decifrar essa privataria do governo Bolsonaro. Petrobras fica fora Bolsonaro. E o Rogério Correia, hoje nosso deputado federal, que também vai falar pela Frente Parlamentar Mista, com vários elementos que vão contribuir bastante para o debate. Agora, sem mais de longo, eu vou passar a palavra para o Dede Bacelar, até porque nós somos em assembleias por todo o Brasil, e ele tem uma tarefa hoje na Irlanda, na Bahia. Então, com a palavra, Dede Bacelar. Bem, boa noite, Alexandre Pinamore, a companheira Sônia, do MAB, que estão aí na mediação dessa atividade de suma importância, a companheira Selene, a companheira Júlia, o companheiro Marcos, e o nosso deputado guerreiro, né, barriga? Barriga, cariosamente, não tem jeito. O deputado Rogério Correia, do PT de Minas, que tem enfrentado aí os parlamentares, que infelizmente são maioria no Congresso Nacional, e acabam fazendo as negociações no grande balcão de negócios, que é o Congresso, mas temos os nossos, as nossas defensoras, também no Congresso Nacional, quando junta tudo, né, deputado? A gente chega lá, há uns 130 parlamentares que acabam nos auxiliando nas pautas tão importantes para a classe trabalhadora e para a juventude do nosso país. Agradeço de coração, Barriga, Sônia, pelo convite para estar participando desse importante ato, dessa importante atividade de lançamento da campanha Petrobras Fica em Minas, porque sabemos da necessidade de nós envolvermos a sociedade brasileira nessa luta que não é apenas da categoria petroleira. A Petrobras, ela foi criada em 1953 a partir de uma mobilização da sociedade brasileira. A campanha O Petróleo é Nosso foi que fez com que o Getúlio Vargas criasse a Petrobras. E aqui lembramos da UNE, da ABI, de diversos setores da sociedade brasileira que pressionaram para que o Getúlio não cedesse a pressões internacionais e a pressões também nacionais da elite do atraso do nosso país para que a Petrobras ela fosse constituída. A partir da criação dessa grande empresa nós tivemos aí o desenvolvimento econômico, industrial, social, principalmente e inicialmente na região nordestina que sempre foi muito prejudicada na história brasileira, lembrando do início da Petrobras na Bahia, ela se estendendo depois até o Ceará e a partir de todo esse conhecimento das habilidades desenvolvidas pelos trabalhadores e trabalhadoras da Petrobras, nós avançamos então para o Rio de Janeiro, para outras áreas e posteriormente no governo popular e democrático que nós elegemos em 2002 para outras atividades, porque a Petrobras ela deixa de ser apenas no governo Lula e Dilma de ser uma empresa de exploração e produção de petróleo e de refino de petróleo para se tornar uma empresa de energia e em 2010 a quarta maior empresa de energia do mundo a partir de ações do governo federal mas também a partir da categoria petroleira dos trabalhadores e trabalhadoras demonstrando aí que nós tínhamos e temos potencial para termos uma indústria como essa aqui no Brasil e na América Latina e agora infelizmente Alexandre Sônia Selene Júlia Marcos e nosso companheiro deputado Rogério Correia com um golpe de estado consumado em 2016 a partir da força da Lava Jato que criou uma imagem negativa da empresa junto a uma boa parcela da população brasileira não maioria ainda mas uma parcela significativa e que ajudou nesse projeto que se encontra no comando do Brasil estamos falando dos lavajatistas junto com os terraplanistas junto com aqueles que negam a ciência com aqueles que tem o apoio dos fundamentalistas religiosos e também infelizmente das milícias não somente no Rio de Janeiro mas espalhadas pelo todo o Brasil agora estão tentando destruir esse patrimônio que foi constituído a partir do envolvimento nós militantes da esquerda cabe a nós brasileiros e brasileiras que entendem a importância dessa empresa para o Brasil nos engajarmos nessa grande campanha Petrobras fica Petrobras fica no Brasil fica no Nordeste fica em todos os estados em que ela sempre teve atuação em nosso país e fica também em Minas Gerais sabemos a importância dessa grande empresa para o estado de Minas Gerais não somente com a Regap ali em Betim mas com todo o sistema logístico que está interligado a Regap e que ajuda no desenvolvimento da região metropolitana ali de Belo Horizonte gerando emprego gerando renda gerando riquezas para esse estado que antes da Regap era uma coisa e depois da Regap se tornou um estado completamente diferente principalmente na região metropolitana de Belo Horizonte então entendemos a Alexandre e Sônia que nós precisamos ampliar ecoar de uma maneira amplificada a nossa voz junto à sociedade brasileira porque o processo que está posto por esse governo com apoio infelizmente de uma parcela significativa das forças armadas e com esse pilar que ainda não conseguimos nem abalar que é o do Paulo Guedes do neoliberalismo que comanda o governo federal eles estão em plena pandemia cumprindo aquilo que o ministro do meio ambiente diz estão tentando passar a boiada acreditando que não vai haver reação da sociedade brasileira que não vai haver reação da classe trabalhadora e da juventude do nosso país essas mobilizações em cada estado em cada município onde a Petrobras tem atuação são importantíssimas por demais principalmente agora que nós estamos passando por um período eleitoral de eleições municipais que vão nos ajudar bastante não somente para as eleições de 2022 mas também para nós mudarmos a correlação de forças que está estabelecida mas também porque agora em 2020 há uma aceleração nos processos de privatizações não somente na Petrobras mas em todas as empresas públicas e estatais tendo em vista é o processo por exemplo que o deputado Rogério Corrêa com certeza está acompanhando no Supremo Tribunal Federal hoje na mão do Dias Tófoli para tomar uma decisão sobre quem selar de fato o relator desse processo a respeito das privatizações no nosso país para nós termos uma decisão favorável também no Supremo Tribunal Federal é óbvio que nós precisaremos de pressão popular de pressão da sociedade brasileira e aí envolver os vereadores vereadoras prefeitos prefeitas que é onde nós vivemos que é onde as unidades do sistema Petrobras estão instaladas é importantíssimo e daí parabenizar essa capacidade de articulação da plataforma operária e camponesa da energia agregando aqui diversos setores diversas entidades que entendem a importância de estarmos engajados nessa campanha Petrobras fica e fica também em Minas Gerais então com certeza Alexandre Sônia Selene Júlia Marcos deputado Rogério Correia nós da FUP não estaremos sozinhos nessa luta nós teremos o apoio dos movimentos sociais que aqui estão representados as entidades sindicais que aqui estão representadas mas também da sociedade brasileira que já se diz contrária a venda da Petrobras em ampla maioria 71% da população disse isso na última pesquisa realizada e acreditamos que isso deve ter até aumentado porque no meio da pandemia o que ficou evidente é que a força do Estado ela é necessária não a mão invisível que gera recursos e riquezas para poucos retirando da maioria que somos nós brasileiros e brasileiras então está de parabéns a Frente Brasil Popular pela realização dessa atividade engajando mais pessoas nessa grande campanha Petrobras fica Sônia Alexandre Finamori eu peço mil desculpas mesmo não poderei ficar até o final como o Alexandre já disse temos a Assembleia agora aqui na porta da refinaria Landufo Alves para nós rejeitarmos a contraproposta que a gestão Castelo Branco nos apresentou para nós lutarmos pela manutenção dos nossos direitos mas principalmente pela defesa do sistema Petrobras dessa empresa que é patrimônio público que é patrimônio do povo brasileiro um forte abraço um beijo no coração de cada companheira e de cada companheiro muito bem David nós que agradecemos também de coração a tua participação aqui representando aí a FUP e parabenizar também porque no início desse ano vocês fizeram uma greve histórica em defesa do trabalho do emprego em defesa da soberania do direito ao trabalho em defesa do pré-sal e sempre a luta de vocês está vinculada ao projeto de nação e os petroleiros tem sido para nós referência dentro da plataforma operária e camponesa da água e da energia mas para a classe trabalhadora o jaleco de vocês simbolicamente já não é mais só de vocês todo mundo está querendo assumir todas as organizações querem assumir essa luta porque defender a Petrobras é defender o desenvolvimento interno da tecnologia da riqueza da divisão da riqueza produzida por vocês trabalhadores então se sintam abraçados se sintam reconhecidos por todas as nossas organizações de esquerda de todo o Brasil a nível internacional vocês foram heróis da resistência em começar o ano e parece que vocês adivinhavam de dar esse exemplo de luta que foi essa última greve de vocês e provavelmente a luta vai continuar no próximo período porque se alguma coisa for privatizada nesse momento difícil nesse momento de governo fascista nós vamos precisar revogar tudo isso com a com a nação do povo brasileiro com a juventude com os trabalhadores da educação com os atingidos por barragens e assim por diante então estou falando isso um pouco mais alongado porque a gente quer até agradecer não temos nenhum queijo mineiro para te dar hoje porque você está distante mas assim que passar a pandemia a gente te deve então esse queijo e essa cachaça pela contribuição que você deu para nós hoje e provavelmente vai estar em outras boa assembleia para vocês aí na Bahia grande abraço muito bem do sequência então agora a gente conversa com o Marco Túlio que é do CREA para trazer um pouco também para nós mais informações dessa luta das informações e também olhando mais desse lado também da indústria da importância que é a Petrobras para o povo brasileiro boa noite Sônia Amara boa noite Alexandre boa noite Selene boa noite Júlia o David que acabou de falar e também o nosso deputado Rogério Correia eu acho que o David iniciou aí um processo de reflexão muito interessante porque na verdade a criação da Petrobras e na verdade a sua manutenção também é fruto de uma grande luta de toda a população brasileira tem origem no petróleo é nosso né e também tem inclusive as resistências em processos anteriores já ocorridos também em governos do Collage Melo em governos do PSDB contra a sua privatização a Sônia Amara colocou aí muito bem também a questão do projeto nacional na verdade a Petrobras se insere e cada vez mais nesse momento de pandemia fica clara a necessidade inclusive de empresas estratégicas para o desenvolvimento e a manutenção de um processo social extremamente importante nós conversávamos um pouco antes sobre a questão inclusive do fundo do petróleo constituído a partir da descoberta do pré-sal que previa inclusive recursos não só para a educação mas também para a saúde recursos que nós estamos vendo a grande necessidade nesse momento de pandemia onde já ultrapassamos aí os 100 mil mortos no país eu queria fazer uma sugestão inclusive para vocês porque na verdade nós estamos discutindo uma questão mais ampla do que o próprio processo de privatização da Petrobras ou das privatizações nós estamos discutindo o papel do Estado no desenvolvimento de um país e o papel do Estado no desenvolvimento no mundo todo em todos os países eu estava revendo recentemente dois documentários que eu queria sugerir a vocês passarem um olho nele são dois documentários do Silvio Tender um de 2017 que chama Dedo na Ferida e o outro o de 2014 que trata exatamente das privatizações né a distopia do capital são dois documentários inclusive que aprofundam o debate dessas questões relacionadas aí ao papel do Estado eu acho que vocês devem ter visto recentemente também algumas entrevistas de um economista italo-americana Mariana Mazzucato que trata exatamente dessa questão também entre o setor privado e o setor público no desenvolvimento dos países e desmistificam um pouco esse papel que o Estado tem que sair da economia porque ele é incompetente e nesses documentários inclusive que citei aí do Silvio Tender tem uma imagem muito interessante de um elefante na sala quebrando tudo como se fosse o Estado paquiderme que vem desde a época do Collor de Mello passa por todas essas discussões mais ideológicas em relação ao processo neoliberal de privatizações que está em curso também no país recentemente no Ministério e no governo Bolsonaro nós temos que ter a clareza da importância de um processo desse como já citado anteriormente para o desenvolvimento porque nós temos na cadeia de petróleo e gás não é um único processo de uma empresa são várias empresas que se organizam e a Petrobras desenvolveu isso muito bem principalmente a partir de 2007 com o anúncio da descoberta Bessal onde a tecnologia de águas profundas nós somos um dos poucos países do mundo detentores dessa tecnologia desenvolvida aqui e setor industrial é exatamente isso inovação articulação constituição inclusive dessa articulação de fornecedores para poder produzir bens e serviços e a Petrobras foi muito competente eu tive o prazer de participar na época inclusive do Gabriel de um processo que foi feito inclusive para desenvolvimento de fornecedores para a Petrobras porque nós tivemos aqui algumas dificuldades internas no mercado brasileiro para desenvolver empresas capazes de substituir e a importação de vários serviços que até então só vinham sendo prestados por empresas internacionais então o desenvolvimento da tecnologia a produção e articulação inclusive com todo o setor produtivo industrial nacional foi extremamente importante todos nós nos lembramos aí também da questão inclusive da indústria naval brasileira praticamente sucateada completamente abandonada que nesse processo inclusive é retomado e nós temos um desenvolvimento extremamente interessante não só da produção das plataformas mas também da produção de navios para o transporte desse óleo então é importante perceber a importância dessas empresas como também são as empresas do setor elétrico como são outras empresas como foi por exemplo como é a Embraer no setor da aeronáutica brasileira para o desenvolvimento da tecnologia e para a sustentação de um processo mais amplo não apenas produtivo industrial mas que tem vínculos também com o desenvolvimento social e econômico e crescimento do país a descoberta do pré-sal em 2007 foi uma questão fantástica anunciada e inclusive trouxe uma autoestima para os brasileiros muito grande vocês devem se lembrar todos vocês que estão acompanhando das campanhas inclusive que vimos na televisão de o gigante levantou o gigante está de pé ele começa ele caminha ele tem projeto ele vai à frente e de repente nós temos novamente a retomada recente desse processo inclusive que é um processo neoliberal para a economia que inclusive tenta destruir essa identidade nacional que nós conquistamos nesse processo todo de capacidade perceber capacidade nós somos um povo de um país capaz de ter desenvolvimento de gerar riqueza e de distribuir essa riqueza esse é o projeto que nós conseguimos inclusive em parte implementar a partir de 2002 e que vem sendo destruído agora recentemente por essas propostas no fundo é o papel do estado que nós estamos discutindo e nós vemos aí não só agora mas na crise de 2008 2009 2010 a importância do papel do estado na recuperação inclusive da economia e agora eu quero perguntar para vocês nessa pandemia se o estado não intervém com essas medidas inclusive que foram aprovadas na câmara federal de iniciativa da câmara federal de ajuda à população o que que seria dessa população pobre brasileira neste momento é preciso entender isso com muita clareza porque a retirada do estado da economia será em qualquer circunstância um enorme desastre eu perguntaria para vocês quem é que financia a infraestrutura brasileira são os bancos privados ou é o BNDES eu pergunto para vocês quem é que financia a habitação brasileira a urbanização das cidades são os bancos privados ou é a caixa econômica federal eu perguntaria para vocês quem é que faz o financiamento de todo o setor agrícola e da pecuária brasileira são os bancos privados ou é o banco do Brasil então é preciso entender o papel do estado no desenvolvimento das economias e também na produção para a distribuição é preciso ter esse debate muito claro nós temos aí e a Sônia Amara colocou muito bem nós temos que construir um projeto de nação não é um projeto só de governo governo tem projeto para os seus quatro anos de mandato para os seus oito anos quando há reeleição nós precisamos construir um projeto de futuro para o nosso Brasil e é isso que nós começamos na luta pelo petróleo é nosso na constituição do setor siderúrgico brasileiro na questão na estruturação do setor energético brasileiro e que nós acabamos perdendo em processo de privatização onde o único beneficiário seriam os acionistas daquelas empresas que vão receber inclusive os resultados do crescimento e do avanço que se obtém com esse processo de produção nós precisamos construir esse projeto de nação um projeto da sociedade brasileira que dê futuro e perspectiva não só a juventude mas a todos os cidadãos brasileiros nós não somos apenas números já dizia o Milton Santos somos gente nós não somos apenas consumidores nós somos cidadãos e queremos um projeto de construção que traga essa perspectiva para que gere a riqueza e que faça a distribuição da riqueza como havia previsão inclusive nos fundos da Petrobras para o desenvolvimento da educação para o desenvolvimento da saúde então essa nossa luta encampada por todos os movimentos é uma luta da sociedade brasileira e nós temos que levá-la a todos os recantos para poder não só gerar a nova esperança na perspectiva de futuro mas nós precisamos na verdade resistir resistir lutar mobilizar e conquistar os nossos objetivos esse é o grande desafio que nós temos pela frente e esse movimento contra a privatização da Petrobras ele não é apenas da Petrobras aqui em Minas Gerais nós estamos enfrentando o projeto do governador Zema para privatizar a água para privatizar a Copasa para privatizar a Semig Energia com graves consequências inclusive para todo o processo inclusive de atendimento às populações que são beneficiadas inclusive por esses processos inclusive cruzados de benefícios que se faz quando você tem uma companhia estatal como é a Copasa ou quando você tem uma companhia energética como é a Semig então nós precisamos juntar forças e lutar para conquistar inclusive mais uma vez as vitórias que garantam a perspectiva de futuro para toda a sociedade brasileira é isso muito boa fala Marco Túlio você foi falando eu fui lembrando de alguns assuntos que a gente até conversando também em outros espaços você tem uma experiência muito grande na área industrial que a Lava Jato que em vez de atacar a corrupção de fato prender um CPF e atacar um CNPJ já no projeto de desmonte da empresa você como a gente fala lá no chão de fábrica você está com uma vaca está com piolho você mata a vaca então eles fizeram isso em vez de atacar o CPF de quem errou atacou o CNPJ e um dado que eu achei bem interessante até porque é um dado que quem criticar mas é um dado da própria direita da própria pesquisa da Globo que em 2017 em 2014 2017 3 milhões de empregos deixaram de existir na cadeia de óleo e gás por causa da Lava Jato a Lava Jato atacou a Petrobras e atacou a nossa indústria nacional você citou a indústria naval nós conseguimos ter uma construção de um porto gigante lá no Rio Grande do Sul lá no Rio Grande nós estávamos construindo plataformas depois da Lava Jato passamos a comprar plataformas de fora da China a própria China que comprou uma um campo de águas rasas da Petrobras que já tinha uma plataforma quase pronta ela desmontou a plataforma vendeu material como sucata para ela poder construir em seu território e trazer uma nova por quê? porque ela tem um projeto de Estado ela não está errada ela está gerando tecnologia e emprego para o seu povo que é o que nós deveríamos estar fazendo também e essa lógica do Lava Jatismo e do Ultra Direita essa neoliberal desmonta a nossa indústria outra coisa interessante que nós conversamos uma vez sobre o biodiesel Montes Claros teve um programa de governo o Estado para não tomar o setor como um todo abriu incentivos fiscais para a construção de plantas de biodiesel que favorecesse o semiárido para desenvolver essas regiões em 2003 foi criado o programa até 2009 ninguém do setor privado quis construir em 2009 o setor privado não fazendo a Petrobras empresa de petróleo falou assim vamos então entrar no setor de energias renováveis e fazer essas plantas construindo três plantas de biodiesel no semiárido deu muito prejuízo no início você tinha que incentivar a cultura familiar semiárido chegamos a comprar produção de nove mil pequenos agricultores aqui no norte de Minas isso deu trabalho deu prejuízo deu investimento agora que essa lógica lá se tornou estável e rentável querem privatizar a usina biodiesel essa lógica ultraliberal é o que? estatizar o investimento e privatizar o lucro assim até eu viro capitalista está fácil demais o estado constrói resolve o problema lembra também o pré-sal foi descoberto pela Petrobras mas antes disso a Shell desistiu do pré-sal foi oferecido para a Shell perforar o pré-sal como ela não conseguiu ela parou no sal na camada de sal pela dureza e não tinha tecnologia ela entregou e desistiu a Petrobras desenvolveu a tecnologia e descobriu o pré-sal qual que é a primeira empresa que fez o lobby com o José Serra para tomar o pré-sal a Shell então nós temos capacidade nós temos um povo trabalhador com capacidade em aprender e desenvolver tecnologia só falta agora um projeto de nação que nos coloque como sujeito principal e não apenas como número que você citou eu acho que a sua fala traz muito isso para a gente essa experiência que você traz e continuaremos nessa luta também em parceria com o CREA com os engenheiros brasileiros que eu acho que é uma classe de trabalhadores que tem que defender a Petrobras que tem que defender a Embraer que tem que defender a nossa geração de tecnologia eu sou gerente de formação e eu acredito que o país pode desenvolver tecnologia nós não precisamos ser técnicos de segundo grau para trabalhar na tecnologia dos outros nós já provamos isso então vamos defender que a gente continue fazendo acabei falando demais que a sua fala ela me alegrou me trouxe coisas boas aí agora eu vou passar a palavra para a companheira Selene que como já citei antes está na luta com a gente há muito tempo em defesa da energia da água e de um projeto que coloque o povo como sujeito central aprendi já muito com ela e vou aprender mais um pouquinho agora boa noite Alexandre boa noite Sônia quero agradecer muito o convite para estar aqui nessa live boa noite Rogério Marcos Júlia eu quero fazer um cumprimento muito especial para a Júlia hoje porque hoje é o dia do estudante é o dia dessa juventude que faz tanta balbúrdia nesse país então homenagear a esses que fazem tanta balbúrdia nesse nosso país que nos ajudam tanto nessa luta quero dizer um abraço também para o Sindhute aí nosso nosso parceiro na luta que também faz parte temos companheiras que fazem a plataforma parte da plataforma fazem a nossa formação e dizer que para nós a primeira coisa que a gente lembra é o tamanho da dívida que o Brasil tem com a educação só depois de 50 anos em 1550 foi criada a primeira escola e só para meninos dos meninos de Jesus e assim foi indo a nossa educação então a dívida é muito grande e quando foi descoberto o pré-sal ele veio embalar o sonho de uma sociedade que se preocupava com educação a gente dizia que era um bilhete premiado na loteria que nós tínhamos conseguido e foi realmente foi uma mobilização muito grande muito bonita e o que a gente esperava é que esse bilhete premiado revertesse para o povo brasileiro nós tínhamos exemplo na educação de vários lugares principalmente a Noruega a Finlândia que o petróleo significou um bônus social porque é citada a Noruega a Finlândia como exemplo na educação o que as pessoas não lembram é que lá foi investido em educação e investido a partir das riquezas então isso é bom a gente depois então com a lei 12.351 a lei da partilha fomos acompanhando a criação do fundo e em 2013 com a lei 12.858 que destinou então os 50% do fundo para a educação e 75% dos royalties do petróleo também para a educação isso foi conseguido com uma mobilização muito grande e foi nesse ano nessas mobilizações que nós conseguimos nos encontrar mais e fomos então nos engajando numa luta comum estávamos nos aeroportos estávamos no Congresso Nacional e assim por diante sempre junto com os petroleiros com os eletricitários com os estudantes e assim por diante então essa luta foi uma coisa muito bonita porque ali a gente dizia que a Petrobras é do povo então foi uma luta realmente do povo então isso marcou muito e a presidenta Dilma sancionou a lei então foi no governo Dilma a presidenta que sancionou essa lei que a gente tem que lembrar também qual era o lema da presidenta era Brasil pátria educadora eu gosto de lembrar isso porque estamos vivendo um período em que quando se tem ministro da educação não se sabe a que veio então a gente precisa lembrar de como era tratada a educação neste país então em seguida no ano de 2014 nós aprovamos o nosso plano nacional de educação e esse plano nacional da educação só poderia sair do papel alcançar as suas metas os seus objetivos se tivesse um financiamento e uma uma das cláusulas já dizia que 10% do PIB era para a educação então isso só seria alcançado se nós realmente tivéssemos o dinheiro das nossas riquezas do pré-sal do petróleo então só que em 2015 já esse sonho também começou a ser ameaçado com o projeto do senador José Serra então novamente uma grande mobilização e lá estávamos nós eu tinha questão de vir com essa camiseta aqui que foi a que a gente viralizou na época os royals do petróleo são para a educação então a gente usava muito essa camiseta e ela se tornou símbolo nós encontramos as pessoas na rua e diziam mas vai ser mesmo tem existe existe pré-sal porque a primeira a gente tinha que convencer que existia o pré-sal para depois lutar por ele então assim foi acontecendo e o nosso PNE que previa a garantia da universalização do acesso e permanência nas escolas públicas elevar a qualidade da educação em todos os níveis e valorizar os trabalhadores os profissionais da educação continua sendo o sonho mas hoje muito ameaçado dentro das condições de entrega das nossas riquezas de entrega do patrimônio simplesmente esquecendo que esse patrimônio é do povo brasileiro então as metas que nós tínhamos e continuamos tendo são colocar 50% das crianças nas creches universalizar a pré-escola o ensino fundamental 85% no ensino médio 33% no ensino superior sendo 40% em universidades públicas e zerar o analfabetismo porque infelizmente hoje nós ainda temos 80 milhões que não concluíram o ensino médio 11 milhões de analfabetos funcionais e 2 milhões e meio de crianças e jovens em idade escolar que estão fora da escola e para que isso seja modificado nós precisamos de financiamento e essa falta de financiamento ficou escancarada agora com a pandemia quando as desigualdades sociais vieram então escancarar o que acontece escolas sem estrutura falta de profissionais na saúde falta de profissionais na educação e assim por diante então nós só conseguiremos mudar isso com financiamento e não com boicote a saúde com boicote a educação como está acontecendo com esse governo então nós precisamos dos 10 bi do fundo social para a educação 10 bi por ano do fundo social para a educação que também está sendo ameaçado com projeto no congresso nacional com possibilidade de ser votado imediatamente e nós que sempre lutamos por mais verbas para a educação hoje temos que estar lutando contra cortes nas verbas para revogar a emenda constitucional 95 contra a entrega das nossas riquezas e por um estado democrático de direito essa tem que ser a nossa bandeira porque tudo isso é resultado resultado de um golpe e resultado de uma eleição de um presidente que não tem o mínimo compromisso com o povo brasileiro que pelo menos não atrapalhasse a saúde a educação mas não é um governo que atrapalha então eu queria deixar essas palavras inicialmente para que a gente possa então refletir um pouco sobre isso e continuarmos junto nessa luta porque a plataforma é o símbolo da nossa unidade lá estão os petroleiros que nos ensinam que a luta não é corporativa é uma luta símbolo é uma luta pelo Brasil então ali nós podemos nos inspirar e com todos os demais companheiros do mar dos eletricitários da juventude todos aqueles que fazem parte então da plataforma e só para lembrar aqui também por que que nós somos tão castados na educação lembrar Florestan Fernandes que estaria completando seus 100 anos que dizia um povo educado não aceitaria as condições de miséria e desemprego como as que temos então a nossa luta é para não aceitar essas condições que nos estão sendo impostas então fica Petrobras fora Bolsonaro muito obrigado Selene mais uma vez uma fala muito animadora no processo da construção da nossa luta não existe luta em defesa do Brasil sem os trabalhadores e trabalhadoras da educação que são muito bem organizados deu a tarefa eles fazem eles massificam eles conversam com as famílias com os alunos isso é muito bom e a gente tem uma experiência muito boa de trabalho na construção da unidade hoje aqui em Minas Gerais em todo o Brasil com a CNTE e com o sindicato dos trabalhadores da educação muito obrigado viu Selene lá do Rio Grande do Sul está aqui conosco em Minas Gerais a nível nacional também muito bem nós estamos com várias pessoas assistindo aqui em várias páginas dos nossos movimentos das nossas organizações sindicatos e a gente está recebendo muitos recados de reafirmar a importância de rever os royalties para a saúde e para a educação aqui o Jefinho que faz parte do sindicato dos eletricitários aqui em Minas Gerais do Sindi Eletro está falando isso e essa é a nossa luta aqui também em construção na Frente Brasil Popular em defesa da CEMIG em defesa da Copasa de tudo aquilo que foi construído historicamente pelo suor da classe trabalhadora é isso que o Marco trouxe para nós essa é a nossa luta e no dia do estudante né Júlia fala aí para nós é muito importante não há revolução sem a juventude mas temos muita caleza disso não tem como animar a nossa luta para transformar esse capitalista esse capitalismo que vem sendo construído aí pelo capital internacional sem a juventude e nos ajudando na luta e na construção então qual é aí a tarefa e análise da UNE do Levanto Popular da Juventude e o debate que vem trazendo inclusive na defesa da nossa soberania soberania ao poder que é a educação José Martí José Martí dizia que educação ou conhecimento né é poder obrigada Júlia queria antes de tudo agradecer por estar podendo partilhar desse momento com vocês para nós que somos jovens a gente gosta de falar muito mas a gente sobretudo aprendeu também que ouvir é muito importante sobretudo ouvir aqueles que constroem a luta popular há um tempo já então a gente absorve experiência e está sendo um momento muito importante para mim aqui e imagino também para os jovens que estejam assistindo então agradecer Sônia que é uma inspiração uma referência para nós agradecer também ao Alexandre companheiro que nós em todos os estados brasileiros estamos junto com o Sindipetro agradecer a Selene que minha companheira do movimento educacional falou quase tudo que eu estava pensando aqui em falar significa então que a gente está afinado na luta na verdade agradecer ao Marco Túlio também pela participação e aprendi muito com sua contribuição e por fim ao Rogério que sem dúvida à frente dentro do Congresso Nacional em defesa da soberania nacional da educação é também um fronte de batalha que a gente deve ocupar nós estudantes estamos sempre ali juntos tentando debater e contribuir nas lutas nas pautas dentro desses espaços bom gente eu sou Júlia sou diretora de políticas educacionais da Uni e acho que é muito significativo estar fazendo esse debate com vocês logo hoje como Selene trouxe como Sônia trouxe hoje é o dia do estudante mas para além do dia do estudante hoje também marca o aniversário da União Nacional dos Estudantes a gente está comemorando 83 anos de história e acho que todo mundo que está aqui sabe que é uma história marcada na luta popular pela democracia pela soberania nacional pela educação e pela vida do povo brasileiro e a Petrobras ela é parte significativa dessa história como foi muito bem apresentado também a década de 50 foi marcada no nosso país por uma intensa mobilização a partir do debate dos rumos da exploração do petróleo e a Uni desde a sua fundação lá em 37 tem como marca muito significativa o debate nacional porque a gente sabe que educação o debate de projeto de educação ele está ligado também com o debate de projeto de país então para a gente debater uma educação mais inclusiva uma educação que sirva ao povo brasileiro é necessário que a gente debata também qual é o conjunto de reformas e de necessidades que a gente precisa travar de luta para que a gente mude a realidade do Brasil então lá desde o início a gente fazia esses debates e fomos um motor importante aí como juventude estudantes na campanha do petróleo é nosso que acabou culminando na construção da Petrobras em 53 então na verdade está aqui hoje carrega logo no dia do aniversário da Uni todo esse histórico e essa trajetória que vincula a Uni a Petrobras tem uma história pavimentada na defesa do Brasil e da educação como o Selene falou aqui eu estava pensando em falar exatamente sobre a questão mais recente das lutas que a gente travou e que tiveram ligações diretas com a luta também dos petroleiros a luta enfim do conjunto do povo brasileiro que é a defesa do petróleo e da Petrobras para o nosso povo foi principalmente ali em 2013 que também é um marco na luta dos estudantes inclusive até da nossa geração hoje que naquela época não estava na universidade ainda em 2013 mas que foi algo significativo que a gente carrega como parte dessa geração atual que lutou para que 75% dos royalties do petróleo estivessem voltados para a educação e 50% do fundo social do pré-sal também estivessem voltados para a educação entendendo que inclusive quando a gente debate soberania nacional quando a gente debate o papel da Petrobras a gente também tem que fazer ligar isso ao papel da universidade pública brasileira a UFRJ por exemplo a universidade que eu estudo foi um ator fundamental também na descoberta nas pesquisas para a descoberta do pré-sal então investir na educação é investir no desenvolvimento nacional é investir em tecnologia é dali também que a gente tira as saídas necessárias para construir transformações reais na sociedade e sobretudo avançar também desenvolver o nosso país e naquele momento como o Selene bem trouxe a luta dos royalties do petróleo do fundo social do pré-sal para a educação era o que permitia com que uma luta histórica que a gente estava travando dos estudantes que eram os 10% do PIB da educação fossem possíveis no sentido de financiar a educação já que essa era uma das metas do plano nacional de educação que foi aprovado em 2014 que para nós também tem um significado muito importante e que hoje na prática ele está inviabilizado e desde 2016 porque em 2016 a gente infelizmente viveu aquele momento que foi a aprovação da emenda constitucional 95 que congelou os investimentos em saúde e educação pública por 20 anos e que foi um golpe assim muito grave nas instituições de ensino superior público também no SUS e é o que a gente está colhendo agora os frutos está vendo que nessa pandemia são esses espaços é o SUS é a universidade que pode produzir respostas e tem dado respostas corretas de cuidados para a população diferente do que tem feito esse governo então a gente está vivendo agora com o Bolsonaro um momento marcado por ataques claros à educação e ataques que a gente tem diferenciado em dois tipos um ataque que vem na perspectiva do projeto então de aprofundar esse projeto neoliberal que desmonta financiamento da educação que desmonta as nossas universidades e ao mesmo tempo um projeto que é neoliberal mas ele é combinado com um projeto conservador um projeto que quer deslegitimar a universidade os professores os estudantes perante a sociedade é isso que eles querem fazer quando eles dizem que na universidade só se produz balbúrdia que a organização estudantil é ninhos de rato como eles costumam chamar os estudantes né então esse combate duplo do governo Bolsonaro à educação à universidade tem um fundo ali que é o medo porque a história do nosso país é marcado por um movimento educacional e com participação fundamental dos estudantes de muita rebeldia de muita organização e de respostas frente a esses ataques e é isso que a gente tem feito hoje e é significativo que mesmo durante a pandemia seja no debate da educação que a gente também tenha conseguido travar algumas derrotas ao governo Bolsonaro como o adiamento do Enem como a aprovação do Fundeb e eu acho que o nosso desafio e estar aqui junto debatendo a Petrobras lutando contra a privatização é conseguir ligar essas pautas porque a crise na educação como diria Darcy Ribeiro não é uma crise ela é um projeto e um projeto que passa no desmonte das nossas empresas públicas na entrega das riquezas brasileiras aos banqueiros aos grandes empresários e eles têm medo desses espaços onde a gente se junta onde a gente olha no olho o debate e entende como funciona a sociedade e é isso que acontece nas nossas escolas é isso que acontece nas nossas universidades então o recado e o debate que a gente tem feito na União Nacional dos Estudantes hoje tem sido muito em torno do financiamento isso abre uma janela histórica para a gente defender essa pauta do financiamento para a educação consequentemente defender a Petrobras e etc mas sobretudo nosso principal embate tem que ser pela revogação da emenda constitucional e pela organização da juventude brasileira a organização dos estudantes no entorno da defesa de um novo projeto de país que possa suplantar esse obscurantismo que mente que se vale de fake news para enganar nosso povo e a gente tem construído nessa perspectiva as lutas na frente Brasil popular enfim com o conjunto da classe trabalhadora e também campanhas de solidariedade que aprendemos com a história também do movimento extantilo latino-americano que os estudantes devem estar também para além do muro das universidades e a gente tem construído então campanha de solidariedade no Brasil inteiro para dialogar com o nosso povo e tentar também desconstruir o imaginário que esse governo genocida tem tentado construir na mente de cada brasileiro e brasileira então o recado que não é de hoje final que eu quero deixar aqui é um recado antigo que gerações e gerações de estudantes já falavam defender a Preto Brás sem dúvida é defender o Brasil e é defender também a educação por isso podem contar com os estudantes a nossa rebeldia a nossa organização está à disposição para defender a Petrobras e seguir nas lutas necessárias para transformar o nosso país embora tenho certeza que poderíamos contar Júlia já agradeço aqui em nome dos petroleiros a gente lá no acampamento em Brasília junto com a CNT também com o MAB com os professores no geral aqui em Sindhute também defendendo os rojos de petróleo para a educação na verdade defendendo também o pré-sal como do Brasil como um projeto de nação também estávamos juntos lá no Copa Brasília naquele ato em frente ao Edize para receber o Sérgio Moro que o Levante conseguiu organizar de baixo também no nosso greve de três dias que caiu o Pedro Parente comemoramos ali na porta da refinaria com a Uni com o Levante lá junto conosco além dos outros companheiros então essa estrada essa energia como o ensino o Gil traz e não é uma energia desorganizada é uma energia qualificada e com acúmulo histórico como você falou eu fico muito feliz porque eu vejo o Falas do Marco Túlio da Selene da Sônia daqui a pouco do Rogério Correto também com muito acúmulo muito sabedoria muito conhecimento mas eu olho para o meu estudantil e também já vejo esse conhecimento vindo tão qualificado eu acho que eu estou precisando estudar mais porque eu só vejo fala tão boa que eu fico abismado mas é isso estou entre pessoas aqui que eu admiro e que os petroleiros podem confiar os petroleiros podem confiar e são companheiros companheiros valorosos agradeço demais sua fala e passo agora para o Rogério Correia que está com uma tarefa também complicada difícil mas eu sei que está fazendo bem hoje já tivemos novidades lá junto ao STF tivemos novidades também na política mineira na Assembleia Legislativa o Rogério Correia nos representa muito bem nessa comissão mista parlamentar em defesa da Petrobras e nós aqui nas bases no ensinantil nos sociais vamos fazer a luta para que a pressão que o Rogério coloque lá em cima tenha mais vozes falando com ele então Rogério te passo a palavra obrigado Alexandre o Alexandre tem um apelido de barriga hoje o presidente da Assembleia falou com ele se ele está com esse apelido de barriga imagina eu então nós ficamos tudo com inveja da barriga do Alexandre cumprimentar viu Alexandre você teve um papel muito importante hoje na reunião com o presidente da Assembleia com a deputada Beatriz Serqueira e também com os representantes do Sindipeto para a gente construir uma frente bem ampla em defesa da Petrobras parabéns pela atuação sua lá e também do Ansel cumprimentar a Sônia nossa Sônia do Mab Sônia nós estamos lá para aprovar os projetos de Brumadinho hoje eu falei com a senadora Leila e o PL de Segurança da Barragem 550 diz ela que o Alcolumbre presidente do Senado diz que coloca até o fim do mês em votação e o dos atingidos de barragem que nos interessa mais de perto ela falou que está tendo dificuldades mas que está firme conosco para a gente aprovar o programa nacional dos atingidos de barragem então estamos lá na luta aproveitar também para fazer aqui uma denúncia do que está para acontecer amanhã uma ordem de despejo lá em área de Nópolis no sul de Minas numa área do MST tem pessoas 20 anos que estão na terra eu acompanho aquilo lá desde o início e estão cometendo agora uma covardia em plena pandemia que é mandar retirar famílias que estão assentadas sem levar em consideração que este Covid-19 já está na região e que as pessoas não têm para onde ir como é que vão retirar famílias de assentamento é uma covardia que demonstra bem o que que esse poder judiciário não todo mas uma parte dele é capaz de fazer o que que também um governo como esse do Zema é capaz de fazer num período até de pandemia com a nossa solidariedade às famílias do MST e se acontecer alguma coisa mais grave amanhã a responsabilidade disso é da polícia militar do judiciário e também responsabilidade do governador Zema isso tem que ficar bastante claro tomara que amanhã eles tenham juízo e não exerçam essa covardia de retirar famílias da pandemia que estão assentadas e produzindo no campo pessoal agradecer aí a presença da Selene nossa companheira do CNTE minha entidade né então muito obrigado parabéns pela luta de vocês Marco Túlio do CREA um abraço Marco Túlio muito boa sua intervenção aprendemos muito com ela e Júlia parabéns e o dia dos estudantes viva a Uni viva a União Nacional de Estudantes viva a Balbúrdia grande abraço pra você bem pessoal eu foi muito já dito eu vou buscar ser mais breve mas nós vivemos uma situação dramática na vida política e social brasileira dramática mas é uma conjuntura também muito tensa é uma conjuntura que não é de tudo inviável se pensar numa ruptura uma ruptura com o conservadorismo e a construção de um novo isso pode não estar claramente colocado agora porque como eu disse é uma conjuntura dramática com o governo reacionário com a maioria no congresso conservadora com governadores que se disseram novos mas são todos neoliberais obscurantistas então é uma situação dramática o obscurantismo do governo Bolsonaro é tão grande que nós estamos com mais de 100 mil mortos porque eles negaram a ciência em plena pandemia transformaram o Brasil num genocídio o genocídio é por causa do obscurantismo do bolsonarismo isso tem que ficar claro negaram a ciência negaram que era necessário fazer o isolamento social mentiu sobre cloroquina tem lá uma CPI que a gente quer fazer dessa mentira da cloroquina superprodução ausência ausência de licitação ele receitando algo que não tem comprovação científica então esse obscurantismo é que está levando e é responsável por muitas destas 100 mil mortos ou mais de 100 mil mortos esse é o primeiro aspecto desse governo governo do obscurantismo como a Júlia lembrou aí o final da fala mas ele é um governo autoritário também não tenhamos ilusão Bolsonaro só não fechou o STF e o Congresso Nacional porque não teve força para isso mas ele tentou de todas as formas vocês viram na revista Piauí a denúncia de que ele chegou a dizer que intervino o Supremo de Nova Federal o filho dele já disse que para isso bastava um cabo e dois soldados então ele não tem apreço pela democracia obscurantista e autoritária mas a outra face desse governo que é que nós estamos discutindo aqui é a face do neoliberalismo ou do ultraliberalismo que está a todo vapor hoje por incrível que pareça aquele Salim Matar que é aqui de Minas Gerais dono da Localiza pediu demissão do governo porque não consegue privatizar imagina o que eles querem é privatizar tudo mesmo ele já vai tarde menos um neste governo mas isso também tem muito da resistência nossa mas a crise ela é tão profunda nessa pandemia que o problema é que agrava a crise social e hoje o Rodrigo Maia após conversa com Paulo Guedes Rodrigo Maia que é também de direita defensor do ultraliberalismo diz que não há mais espaço para o pagamento da bolsa emergencial não há mais espaço para prorrogar o pagamento da bolsa emergencial depois de conversa com Paulo Guedes então Marco Túlio você disse é exatamente isso estão aprofundando agora o programa ultraliberal e isso significa aprofundamento da miséria do nosso povo nem migalhas mais que durante a pandemia foram obrigados porque não queriam e o Congresso Nacional é quem aprovou no final Paulo Guedes queria 200 reais uma vez só e o Congresso apoiou 600 reais e fez mesmo que fosse prorrogado agora já falam claramente em retirar é o ultraliberalismo foi a reforma da Previdência precedida do congelamento das verbas da saúde e da educação da Emenda 95 aqui já colocada e foi só foi possível por causa do golpe depois veio a reforma da Previdência a reforma trabalhista que eles prometiam milhões de empregos mentira tiraram o direito dos trabalhadores sorrupiaram dos trabalhadores direitos por isso a reforma trabalhista do tema e agora falam na reforma administrativa vocês viram a Globo ontem que papelão a Globo e o Rodrigo Maia servindo a eles dizendo que agora é pau em cima do servidor e do serviço público que é isso que vai ajudar a saúde e a educação cara de pau vão destruir mais ainda o serviço público significa destruir educação saúde segurança transformar tudo em privado deixar que os pobres não tenham acesso ao serviço público de qualidade que nós viemos a duras penas construindo a partir da construção de 88 e que eles estão desmanchando tudo e anunciando que farão isso na reforma administrativa contra o servidor e o serviço público e a Globo ontem se prestando novamente esse papel de dizer que o Estado é o tal elefante que quebra as louças o mesmo discurso não tem nada de novo feito por Fernando Henrique pelos neoliberais da década de 80 repetido durante a década de 90 e que tanto estragou o país levou para o Brasil uma dívida externa imensa que foi paga pelo governo do presidente Lula quando fez o Brasil crescer então esse receituário ultraliberal ultrapassado mentiroso está de volta aqui no Brasil e agregado a isso a privataria essa não pode faltar e portanto as empresas tem que sofrer com a privataria volta o tema da privataria e agora fatiada é um crime o que estão fazendo com a Petrobras fatiando a Petrobras vendendo exatamente os seus setores mais rentáveis fazendo com uma empresa que o brasileiro tem orgulho dela porque ela fez com que estrategicamente o Brasil pudesse crescer e depois da descoberta do pré-sal nos deu tanta esperança de investir na educação de investir na saúde o governo agora fala em entregar a Petrobras privatizar através de fatias aqui em Minas perderíamos caso eles consigam isso arregar e quem iria quem disse que depois disso vão fazer refino aqui em Minas não sei parece que não vão entregar isso a um monopólio privado que pode nem utilizar aqui mas é a entrega absoluta a usina de biocombustível de Montes Claros no Barriga eu era delegado federal do Ministério do Movimento Agrário do governo Lula fui nomeado pelo Lula e tive a honra de ser na época o delegado federal que fez a inauguração junto com o presidente Lula daquela usina exatamente para crescer a agricultura familiar para fazer com que o norte mineiro pudesse se projetar gerar emprego gerar renda só o Lula só um governo que interessa aos trabalhadores pensa dessa forma agora querem simplesmente privatizar entregar vender acabar estão fatiando a Caixa Econômica Federal outro crime para entregar o que ela tem de mais positivo e a Caixa deixaria de ter função social assim a empresa dos Correios então pessoal é uma privataria sem fim nós somos mineiros aproveitar que a Sônia está aqui do Mab nós somos mineiros a gente sabe o que é privataria e o mal que ela fez a principal privataria feita em Minas Gerais foi a da Vale a Vale do Rio Doce transformada em Vale quando privatizaram o minério eu até anotei aqui quando fizeram essa privatização do minério aqui em Minas Gerais nós perdemos Sônia o aço nós perdemos o emprego nós perdemos a industrialização nós perdemos a estratégia de desenvolvimento do Estado em Minas Gerais nós perdemos a ferrovia depois nós perdemos o meio ambiente e perdemos vidas perdemos vidas a Vale e a Samarco cometeram crimes contra o meio ambiente e contra as pessoas 272 pessoas mortas debaixo da lama da Vale 21 pessoas mortas debaixo da lama da Samarco que é a Vale mais a BHP bíblica o Rio Doce o Rio Paralteba Minas Gerais está igual um queijo suíço cheio de buraco para exportação de minério e não fabrica aço não tem mais ferrovias para interligar Minas Gerais para levar passageiros levar produtos tudo a serviço do lucro do capital dos acionistas da Vale que sequer pagam imposto de circulação de mercadoria porque retiraram a lei Candir de pagar imposto é bom lembrar que eles falam nessas reformas ultraliberais todas porque eles não têm a hombridade não têm a coragem eles não têm a determinação porque trabalham para os muito ricos para os super ricos no Brasil de fazer uma reforma tributária que divida renda porque o certo agora na época da pandemia era fazer uma reforma tributária para dividir renda em cima das grandes fortunas dos luxos e dividendos dessas empresas multinacionais não pagam imposto no Brasil fazer com que se dividisse renda no Brasil aí sim nós teríamos um recurso que não seria necessário fazer reformas ultraliberais mas sim fortalecer o papel do Estado e fazer a economia crescer e girar é óbvio que isso tem que ser feito em qualquer parte do mundo mas aqui é o atraso da elite brasileira é o atraso do atraso é isso que nós estamos vendo no governo Bolsonaro pessoal agora tudo que é isto passa se houver luta e a gente sabe disso eu comecei minha militância política no fim do regime militar primeira manifestação que eu participei foi o terceiro encontro nacional dos estudantes foi a tentativa do terceiro N aqui na faculdade de medicina saímos de lá 200 jovens presos mas com uma consciência tão grande que mostrou que a ditadura não conseguia prender todo mundo que ela conseguia aquele dia se iniciou o declínio do regime militar no Brasil no ano seguinte a UNE foi reconstruída e o Lula comandou uma greve em São Bernardo do Campo que marcou toda uma geração que fez a fundação do PT depois da CUT do MST a UNE já tinha sido criada e nós retomamos a ofensiva do movimento social é nestas horas mesmo de tensão que a conjuntura está apertada que nós precisamos também apostar na luta e apostar do nosso povo os partidos políticos não tem de forma nenhuma o direito de errar neste momento e de não colocar no centro das nossas táticas o Fora Bolsonaro de organizar os movimentos para que esta seja de fato a nossa expectativa construir um amplo movimento que derrube Bolsonaro que possa aglutinar a força para que este regime este tipo de governo seja varrido do Brasil porque se ele continuar o aprofundamento da miséria e a barbárie é que tomarão conta do Brasil e a gente não quer isso nós queremos um Brasil que as pessoas voltem a sorrir ao invés de ter ódio tenham solidariedade ao invés do individualismo o socialismo é isso que nós queremos construir um Brasil melhor e por isso Barriga lutar pela Petrobras é lutar pelo Brasil termino dizendo a vocês que hoje nós começamos a preparar uma grande campanha que vai ser coordenada pelo Sindipetro conversamos na Assembleia Legislativa mais a frente mista do Senado e da Câmara Federal e vamos em breve lançar um documento que possa ser o lançamento da frente fica Petrobras em Minas ou Petrobras fica em Minas para fazer o lançamento dessa frente e realizar um grande seminário que a gente aglutine forças contra a privataria da Petrobras que essa cúmula de forças extrapole inclusive o que somos nós da esquerda e dos movimentos sociais mas que possa regimentar os mineiros e as mineiras para a defesa da REGAP e da biocombustível em Montes Claros parabéns à Frente Brasil Popular que continue organizando o povo mineiro e o povo brasileiro muito obrigado obrigado a você por nos representar tão bem e estar junto nessa luta e principalmente por fazer parte aí da frente parlamentar mista em defesa da nossa Petrobras e dessa luta incansável aí que você já passou por vários sindicatos e organizações e continua firme então muito obrigado e a gente continua aí na luta também acompanhando nessa via mais institucional no Congresso também aqui em Minas todas as leis que eles tentam nesse momento retirar os nossos direitos historicamente conquistados e você sempre nos manteve muito bem informado a gente agradece muito e tem muita confiança nesse processo que você vem ajudando nós a construir né companheirada então nós temos mais uns 20 minutos para nós ir inserando e a nossa comunicação está colocando aqui na na live aqui embaixo alguns comentários e a gente já tem a compreensão que a luta do petróleo é nossa ela já é histórica então nós não temos aqui muitas perguntas para dialogar não nós temos reafirmação da luta histórica da defesa do pré-sal para a saúde educação da Petrobras e assim por diante então nosso povo que está assistindo já tem clareza da importância de popularizar esse debate e aí a gente fez aqui alguns apontamentos de alguns encaminhamentos mais gerais daquilo que vocês foram falando e nós gostaríamos de dialogar com vocês que estão aqui conosco com a Selene com a Júlia com o Rogério e com o Marco Túlio se é isso mesmo porque a gente precisa reafirmar algumas questões para acumular força no próximo período que vai ser necessário para construir o nosso projeto né e se alguém mais quiser complementar também aí dos que estão assistindo nos ouvindo também pode eu acho que a primeira afirmação e aí vocês me corrijam se está correta é de que nós precisamos fazer a luta contra qualquer tipo de privatização no Brasil porque toda produção ela é social mas quando privatiza ela é privada do povo brasileiro e é o povo brasileiro é a classe trabalhadora que constrói toda a riqueza produzida então não dá para deixar os nossos bens públicos virar um negócio de acionista rentista especuladores paraísos fiscais não a privatização porque privatização é coisa de ladrão nós dizia né quando a gente faz as lutas é quem quer se apropriar daquilo que dá lucro ninguém privatiza nada que não está dando lucro é você se apropriar e você receber dinheiro do povo brasileiro em cima de alguma coisa essencial para a reprodução humana quando a gente fala de energia de água de petróleo nós estamos falando disso segundo que o Marco Túlio trouxe muito bem é defender o Estado é defender o Estado para defender aquilo que nós construímos publicamente enquanto classe trabalhadora então defender o Estado é defender a nossa soberania o nosso direito de dizer sim ou não o direito de nós governar o nosso país segunda afirmação terceiro que estamos no momento de resistência de fazer a luta constante talvez não seja um momento que nós vamos ter muitos ganhos políticos concretos nesse momento mas a gente precisa resistir para nós continuar a luta em defesa dos royalties para a saúde para a educação e nós tentar popularizar esse debate conta para o povo o que está acontecendo que o povo te ajuda a construir o projeto é isso que o Dorival que é um grande companheiro nosso que faz o debate da questão hoje do modelo energético fala para nós explica para o povo o povo ajuda a construir construir projeto não é distribuir cartilha é ele entender como é que é apropriada a riqueza do seu trabalho então acho que uma das coisas é essa a outra é uma luta permanente em defesa da democracia que tem a ver também com a questão do Estado com a soberania como desenvolvimento nacional como a defesa da nossa indústria nacional a outra é persistir na qualificação das nossas organizações para nós acumular força para criar unidade na classe trabalhadora para construir o nosso projeto popular para o Brasil essa é a nossa estratégia principal é construir um projeto construído com o seu povo onde ele ajude a governar e que o capital internacional não tenha vez e voz de interferir na soberania desse povo porque o povo consciente com poder é muito mais forte do que ter alguém só que manda no Brasil ter um presidente bom precisa ser popular o poder então acho que essa é a tarefa também no próximo período que a gente precisa construir a unidade da classe trabalhadora entendendo quem é o inimigo principal fazendo a mesma análise e defendendo aquilo que nós produzimos e construímos historicamente no nosso país e assim que a gente consegue garantir a nossa soberania a gente também faz a luta internacionalista defendendo e ajudando os outros países a serem soberanos assim como faz Cuba assim como faz a Venezuela é só essa nossa tarefa tá fácil não tá muito bem companheiros e companheiras voltando a rodada então talvez aí uns três minutinhos para vocês dialogar com essas pautas você tem mais porque são pautas a longo prazo né não são não são pautas que a gente vai resolver amanhã ou ano que vem são pautas estruturantes da nossa sociedade então é isso que a gente precisa precisa pensar curto médio e longo prazo então conversando com vocês se são essas se tem mais algumas questões três minutinhos e vocês já podem mandando um abraço aí se despedindo também fazendo a saudação final na próxima fala também então voltamos oi eu posso pedir para inverter na verdade eu estou eu estou com sessão na câmara eu preciso de ir lá acompanhar e votar como eu já falei muito você completou a pauta eu queria só cumprimentar mais uma vez a todos e todas foi uma live muito boa agradecer as contribuições da Selenda a Júlia do Marco Túlio a sua do Barriga do companheiro da FUP que esteve aí com a gente no início muito boa mesmo viu dizer vocês que nós estamos aí sempre na luta fora Bolsonaro parabéns aí para a luta valeu Rogério obrigada nós que te agradecemos um grande abraço muito bem vai lá então Marco Túlio depois Selene e Júlia eu acho que foi muito bom o debate que aqui foi promovido pela frente Brasil Popular eu acho nós temos grandes desafios pela frente o Alexandre trouxe uma questão que eu gostaria de aprofundar um pouquinho quando nós tivemos em 2008 o início do processo da Lava Jato na Petrobras naquele ano a Petrobras foi considerada a empresa petrolífera mais sustentável do mundo por que que acontece um processo desse quando nós observamos as consequências do processo Lava Jato com a destruição das grandes empresas nacionais mais competitivas no mercado internacional a Petrobras começou a incomodar as grandes petrolíferas ao entrar na África ao entrar inclusive nos próprios Estados Unidos com a compra de Passadena ela começa a incomodar a Embraer começa a incomodar as grandes empresas fabricantes de aviões no mundo as Boeing da vida as construtoras brasileiras ocupando espaço na América Latina e não só na América Latina na Europa na América do Norte na África em vários outros lugares ela começa a incomodar então o projeto nacional do Brasil que era um projeto inclusivo ele precisava ser destruído no interesse principalmente dessas multinacionais que se sentiu incomodadas com a competência dessas empresas no mercado internacional você pega aí a JBS também na produção inclusive de carnes no mundo todo começa a incomodar então nós precisamos ter clareza que esse processo de combinação todos nós concordamos e precisa ser feito mas não esse projeto que a Lava Jato fez no país onde é que ela destruiu essas empresas e destruiu a perspectiva de crescimento da economia brasileira é isso que consequência desse processo em nenhum país do mundo o combate a corrupção destruiu os setores produtivos que alavancavam o projeto da construção da infraestrutura e da produção inclusive de bens e serviços para o país e para o mundo e aqui nós tivemos esse projeto por quê? tem vários jornais que tem levantado a questão inclusive do que aconteceu de fato que interesses estavam por trás destrói não só as grandes empresas nacionais mas destrói o projeto nacional ao atacar exatamente quem vinha tentando incorporar projetos de desenvolvimento social questões ambientais e várias outras discussões que nós fazemos de inclusão de democracia de ampliação do processo democrático popular de participação efetiva de controle social sobre os diversos orçamentos e sobre o debate do projeto nacional então é preciso ter clareza disso para poder verificar o que é que aconteceu de fato nesse país com o golpe de 2016 com o projeto inclusive que dá sequência a ele e o projeto atual é o combate que nós temos que nos preparar para poder fazer e a defesa da democracia é extremamente importante nesse momento que nós vivemos eu concordo Sônia Amara que esses esse elenco que você fez das ações dos desafios para nós são os nossos desafios são os desafios de todo o movimento de todo o povo brasileiro nós queremos construir uma perspectiva de futuro para todos com todos e não apenas para aqueles que detêm o capital que vão auferir e se interessa apenas pelo lucro ou pelos dividendos que oferem basta ver que nessa pandemia nós tivemos o crescimento inclusive da riqueza dos mais ricos em detrimento inclusive da situação do combate que nós precisamos fazer dessa miséria social que se instala né nós queremos um projeto que gere empregos nós não queremos apenas aí auxílio emergencial nós queremos empregos nós queremos desenvolvimento nós queremos saúde e nós queremos educação parabéns a todos que participaram dessa luta e que estão dispostos a continuar nela dando prosseguimento então na ordem contrária né passa a palavra para os comentários saudação final compas eu queria primeiro agradecer novamente por esse debate e acho que agora no final o principal o elemento que eu queria colocar para além dos pontos que Sônia Amaro trouxe que eu acho que a gente tem que levar né como as tarefas centrais das organizações de esquerda do movimento popular da luta do povo brasileiro para enfrentar esse momento eu acrescentaria mais uma eu acho que é um grande desafio nosso e que a gente precisa conseguir dialogar com o nosso povo e construir uma luta constante para derrotar Bolsonaro então acho que a palavra de ordem né do fora Bolsonaro assume também uma centralidade fundamental porque é um presidente que já se provou um genocida na verdade ele não tem nenhuma condição de conduzir o nosso país sem legar o nosso povo a fome a morte ou por bala né ou por fome então essa é uma pauta também que é muito fundamental que a gente encampe que a gente já vem fazendo isso aí né nas lutas porque Bolsonaro se mostrou já um genocida na verdade né e por muito menos inclusive esses arautos do poder é impeachment Dilma Rousseff em 2016 né deram um golpe ilegítimo e agora quando a gente tem aí na frente né é um um presidente fascista que defende que assume diversas vezes inclusive atitudes de ataques à democracia de ataques à vida do povo brasileiro reina o silêncio mas se eles fazem o silêncio lá por cima a gente aqui a nossa tarefa é fazer o barulho é fazer a balbúrdia e apontar a cada momento denunciar o governo Bolsonaro é um governo genocida e não pode mais seguir fazendo os absurdos que tem feito contra o nosso povo então esse era o recado final e eu queria também deixar um convite para quando terminar aqui a live está acontecendo também a live lá no canal da União Nacional dos Estudantes uma live do dia do estudante estamos comemorando também o aniversário da entidade então estamos contando com Evo Morales Pepe Mujica Gilberto Gil vários companheiros que a gente encontra na luta também então uma live que está muito interessante eu convido também todo mundo que está aqui para depois se somar e participar muito obrigado companheiros nos vemos na luta obrigada Júlia mais uma vez a gente vai entrar lá dar uma olhada assim é Selene você insera aí para nós com chave de ouro e depois para finalizar o Alexandre vai fazer uma fala bem bonita bem mítica aí para não inserar a nossa plenária vai lá foi um prazer muito grande estar aqui mais uma vez refletindo com os companheiros com as companheiras aprendendo muito com o Marcos também com a Júlia com a Sônia com a Alexandre e quero aproveitar aqui também para dizer que aqui no Rio Grande do Sul também a privatização também continua a tentativa de privatizar a companhia de energia elétrica a CE e também a água privatizar a água no município de Erechim aqui no Rio Grande do Sul e também denunciar que o crime de Mariana e de Brumadinho não foram suficientes para que as autoridades tentassem evitar outros que podem acontecer aqui no Rio Grande do Sul está sendo ameaçada uma barragem a barragem de Passo do Meio na Serra Gaúcha de acontecer também uma tragédia com essa barragem então isso o rompimento dessa barragem não será nenhuma novidade diante de tudo aquilo que nós já vimos acontecer eu conheci Mariana conheci já uma cidade fantasma que assusta a cada um de nós que passa por lá então dizer que a nossa luta é muito grande que os poderosos continuam cada vez mais tentando destruir a classe trabalhadora destruir o povo brasileiro pensando nos seus lucros pensando somente em acumular cada vez mais eu acho que a Sônia fez aqui um resumo muito claro dos desafios que nós temos pela frente e esses desafios com certeza não nos assustam mais porque a nossa luta é sempre essa é todos os dias com ou sem pandemia e agora reforçando cada vez mais do serviço público da importância do Estado o que seria da população se não tivesse um SUS mesmo sucateado nós temos os exemplos de países onde não tem um sistema de saúde então onde não tem também uma educação pública onde possa ainda ter alguma pesquisa então tudo isso veio mostrar a importância do Estado para todos aqueles e aquelas que são os menos favorecidos um grande abraço foi um prazer muito grande nos encontramos nas lutas com certeza fora Bolsonaro e fica Petrobras muito obrigado vai atacar qualquer luta que mostrar uma resistência então a gente já sabe o roteiro na nossa última greve em fevereiro nós tivemos as contas sindicatos bloqueadas tivemos processo criminal contra os diretores estamos respondendo alguns processos na Polícia Federal para nos intimidar por uma greve que era contra mil demissões e falaram que era uma greve política mas realmente eu concordo toda greve trabalhadora é uma greve política você defender o seu direito na luta de classes no conflito capital-trabalho é uma expressão política e é direito do trabalhador exercê-la então a gente já sabe o roteiro sabemos que nós continuaremos lutando o papel do trabalhador da Petrobras é fazer essa posição nas greves nos movimentos capital-trabalho nos conflitos trabalhistas mas nós somos poucos na verdade comparado ao tamanho da luta mas mesmo assim eu fico muito confiante porque hoje eu só estou no sindicato porque uma vez na porta da refinaria estava acampado lá o Mab que conversou comigo me fez entender muito mais além do que o meu desafio do meu acordo coletivo como um trabalhador que não era nem do sindicato ainda era só um tablo de base então uma conversa de companheiras do Mab que pelo exemplo conseguiram me formar fez eu mudar e eu tenho certeza que outras pessoas estão mudando a Sona falou uma coisa que eu concordo demais é que conta para o povo a maior luta contra o fascismo é o conhecimento e nós precisamos cada vez mais espalhar esse conhecimento então se você quer ajudar nessa luta contra a implementação da Petrobras contra as privatizações do SUS da Eletrobras dos Correios conta para o povo conversa quando alguém reclamar do preço do gás de cozinha conversa por que está tão caro o gás de cozinha que hoje 20% das famílias brasileiras não tem acesso a gás de cozinha por que está acontecendo isso por que querem desmontar o SUS por que querem desmontar a educação se você quer ajudar nessa luta se apropria dos materiais que são produzidos pelas entidades sindicais sociais mas estudantil se apropria do conhecimento e converse com o povo converse na fábrica no campo no local que você tiver esse convívio eles têm o meio de comunicação eles têm a hegemonia da mídia mas nós somos o povo então é nós conosco conversando no ônibus no ponto de ônibus nas casas que poderes mudar essa realidade foi citado Darcy Ribeiro Floreção Fernandes aqui hoje realmente só vai libertar o povo o conhecimento é um trabalho de formiguinha mas cada um de nós no pouco que cada um faz é muito quando é coletivo hoje eu não estou aqui como Sinti Pedro estou como Frente Brasil Popular num coletivo por isso que hoje eu estou mais forte e eu só sei que nós conseguiríamos enfrentar essa luta porque essa luta não é dos petroleiros é da Sinti é da Posse do Ministro Antil dos companheiros do CREA do MAB MST Sindiúd Sindi Eletro isso me deixa muito feliz porque como diz algumas pessoas que já falaram aqui eu sozinho eu faço muito pouco mas fazendo o total que eu posso fazer juntando com esse coletivo a nossa potência é enorme e dê voz ao povo dê conhecimento ao povo que dá jeito nesse país no mais companheiros eu agradeço a participação de todos e todas espero nos reencontrar de novo novamente fisicamente poder matar saudade abraçar continuar a luta nas ruas que também é o nosso local e que a gente possa travar outras lutas tão quão importante estão acontecendo mas é isso para Petrobras fica nós temos que lutar fora Bolsonaro o fora Bolsonaro é Petrobras fica é Correios fica é Eletrobras fica Sindi Eletro fica Sindi Semig Copasa fica então nesse coletivo que hoje é muito maior do que um sindicato que um social esse coletivo do povo nós vamos vencer Pátria Livre venceremos Pátria Livre venceremos Pátria Livre venceremos Pátria Livre venceremos Obrigada Marco Túlio Júlia Selene Rogério David grande abraço para você firmes na luz abraço Pátria Livre Pátria Livre